A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, chuva. E nenhuma ferramenta. Estou sendo monitorado pelos principais especialistas em sobrevivência. Para completar a tarefa, terá que passar 60 dias sem comida, roupas ou ferramentas. Eu duvido muito. Estou completamente só, filmando tudo sozinho. E estar sozinho faz muita diferença. Até agora... Achei abrigo. Mas permanecer vivo é uma luta constante. Eu preciso de água, preciso de água, água. Física e mentalmente, eu estou sendo levado ao limite. É patético, eu vou chorar. Após 12 dias de luta, finalmente eu obtive fogo. Minha maior façanha até agora. Temos fogo! Eu estou cozinhando. Eu estou cozinhando. Cozinhando. Eu estou tão feliz. É, eu consegui! Meu Deus, é incrível! Líquido quente. Eu estou feliz. Daúde. Eu estou há quase duas semanas nessa minha tentativa de sobreviver sozinho em Uluruá. A ilha tropical fica a mais de 300 quilômetros a sudeste de Fiji. É uma batalha e eu estou aprendendo do jeito mais difícil. Ninguém jamais fez isso antes. Meu fogo é um extra bem-vindo ao meu lar rupestre na praia ocidental. Eu quebrei um coco. E depois eu coloquei uns pedaços ao redor do fogo. Tem gosto de... Parece um biscoito queimado. Mas não posso me dar o luxo de baixar a guarda. Ainda faltam 47 dias e a estação chuvosa está chegando. Se eu quiser sobreviver a ela, eu e o meu querido fogo precisamos nos mudar para um lugar mais seguro. A sobrevivência é uma busca ativa. Ela não é uma tarefa passiva. Seja o medo da desidratação ou o medo de não ter comida, o medo é um grande motivador. É hoje que eu vou começar a minha construção de uma casa na mata, desse lado da ilha. Assim vai ficar protegida do vento. Eu não vou entrar em pânico. Vou construir um pouco a cada dia. Vou trabalhar quatro horas na construção. Duas para pescar. Uma para cozinhar. Duas pausas de 15 minutos. Uma hora para coletar água. Meia hora para pegar lenha para o fogo. E eu gosto de deixar a primeira e a última hora do dia para mim mesmo. Assim eu posso me ocupar. Ter uma rotina é sem dúvida uma grande estratégia de sobrevivência porque dá uma certa estrutura ao dia. E torna possível o que parece impossível. Tive meus altos e baixos desde que cheguei. Mas eu estou recorrendo ao meu treinamento do exército agora. Eu preciso manter as emoções sob controle. Seguir a rotina e focar no meu plano. Eu vou dar uma volta na ilha. Alimentei bem o fogo para que ainda esteja ardendo quando eu voltar. A vida aqui é dura e eu ainda estou lutando para me virar como base. Beleza. Água com vigor renovado. Eu espero resolver isso porque é algo que me enxateia muito. O local mais provável que eu achei é aquela bacia de drenagem da ilha. Aquele grande anfiteatro que eu vi ao explorar a ilha. Se eu quiser achar uma fonte de água confiável, é lá que vai ser. Como geógrafo, eu entendo de formação geológica e lençol freático. Mas é melhor ter certeza disso. Eu estou sempre desidratado. Dá pra ver que ali tem uma depressão natural na ilha. Eu vou escavar uma calha, usando as mãos. Não está bonito. Mas tem água aqui. Mas não posso deixar a sede se impor. Beber água suja pode provocar doenças e diarreia. Está cheia de lama, mas não tem sal. Com certeza, é água doce. Uma mistura de escoamento superficial com água subterrânea. Então, eu sei que está limpa e é seguro de beber. Cinco garrafas de meio litro de água doce. Isso é que importa. Mas nesse calor, não vai durar um dia. Precisa chover. E logo. Isso é um limoeiro. Dá pra ver os espinhos. E esta fragrância é tão potente que... Eu vou fazer um chá com as folhas do limoeiro. Vai ser incrível agora que eu tenho fogo. Ter fogo elevou demais o meu espírito. Além de comida quente, significa luz e calor à noite. O fogo apagou. 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 Droga. Eu me descuidei. Que burro. Eu recolhi toda aquela lenha ali. Uma pilha de lenha para essa noite. Aí, eu resolvi me sentar ali e pensar num lugar onde eu possa construir um abrigo. Mas aí eu pensei, se eu estivesse na Inglaterra, eu faria umas pausas. Dividiria o dia. Então, a chaleira está no fogo. Eu vou fazer uma pausa. Está muito quente. Já fiz muita coisa hoje. Vou tomar uma xícara de chá, não é não? Nada se compara ao fogo. Na selva, a gente chama de televisão da selva. A gente senta ao redor e se concentra nele. Ele nos anima e dá calor também. Dispor do fogo causou um efeito bem poderoso sobre seu bem-estar mental. Dispor do fogo é ótimo, mas é uma responsabilidade a mais que me foi imposta. Não posso descuidar dele por muito tempo ou ele vai apagando. É, está aí o meu café da manhã. Eu vou apreciar bem mais. Minhas coisas boas, a boa comida e tudo mais que eu tiver o resto da minha vida. Caramujos, dois caranguejos e umas petingas fervidas. Numa lata enferrujada, num fogo. Eu estou salivando por causa do caldo. É, está incrível. A comida pode estar quente, mas não é o suficiente. Eu estou sobrevivendo à base de uma dieta de proteína. Mas estou desesperado por carboidratos geradores de energia. Especialmente agora que eu vou começar a construir o meu novo lar. Eu vou para dentro da ilha procurar um lugar adequado. Eu estou num lugar novo que eu considerei bom. Tem um lado inclinado que lembra um telhado de meia ave. O solo é seco e também é bem plano. Então, por que não usar? Ia ser uma tolice não fazer isso. Eu vou usar uma mistura de técnicas que aprendi nas minhas expedições na selva. Se eu fizer tudo direito, eu vou ficar protegido do vento e da chuva. Eu vou pôr um mastro central no meio e vou cobrir com folhas de palmeira. Acho que vai dar certo. Está ficando bem divertido. Mas é só o começo. E a minha dieta pobre não me dá vigor para esse tipo de trabalho físico. Cada esforço como esse, cada movimento, me esgota completamente. É como construir uma casa depois de uma overdose de calmante. Mas eu estou me dedicando a isso agora e eu quero ver acabado. Essa é a hora da verdade para ver se esse lugar vai funcionar direito. Eu sinto orgulho de ter percorrido o Amazonas. Eu provei minha determinação a mim mesmo. E cada conquista aqui, mesmo pequena, me faz prosseguir. Obviamente, eu não posso fazer muito por dia, porque ainda estou me virando para sobreviver. A energia gasta foi enorme. Levei algumas horas para derrubar e cortar as árvores sem ferramentas adequadas. Foi a melhor opção. Aquele mastro significa muito para mim. É o começo do meu novo lar. Eu estou muito desidratado. Mal consigo falar. Peguei. Olha só esse carangueiro. Isso é primitivo. É como... É como o início da civilização. Está domesticando os elementos. Após duas semanas em Olorua, eu estou aprendendo a lidar com os altos e baixos da ilha. Mas para a vida aqui se tornar mais sustentável, eu vou me mudar da minha caverna primitiva e construir um novo abrigo. Mas à prova do tempo, usando nada mais que as minhas mãos e uma concha. A primeira coisa a fazer é cortar mais mastros longos. O mais importante é que a construção seja a prova de chuva. Se ficar rasa demais, as folhas de palmeira não vão adiantar e nem vão me abrigar da água. Mas isso pode levar o dia todo. Por que eu estou usando isso? Eu estou muito cansado hoje. Muito cansado. Ele está se impondo muita pressão que, ao meu ver, não está sendo oferecida pelo ambiente, mas por ele mesmo. É um projeto de abrigo ambicioso. Acho que eu dei um passo maior que a perna. Derrubei uma árvore. Eu vou precisar de dez árvores no total. Depois vou ter de prendê-las ao mastro principal. Eu vou bater nestes talos de algodão da praia até a casca soltar e depois eu vou remover. Dessa parte mais grossa do talo... Eu vou separar tiras mais finas, que vão ser usadas para amarrar. Eu já tenho três árvores e eu estou exausto. Acho que uma xícara de chá vai me animar. Eu estou perdendo mais líquidos do que eu estou ingerindo. Sob esse calor, eu estou perdendo cerca de um litro e meio por hora. E estou sempre com fome. Eu estou me sentindo meio desanimado, porque eu estou almoçando caramujos e coco. Se eu pudesse comer bem e trabalhar, eu faria isso. Mas não disponho de tempo ou de energia. Então, meu foco no momento é a casa. Eu posso sobreviver comendo coco e caramujos. Mas eu não quero ficar comendo isso pra sempre. Não mesmo. A maré está baixa e eu vou aproveitar para ir até o outro lado da ilha e... tentar achar mais água. Como é meio dia, eu vou ter que me cobrir de argila para me proteger. Meu filtro solar é o sedimento da água que eu coletei na calha. E o meu espelho é a tela da câmera. Faz 30 graus e no sol do meio-dia, eu vou me queimar em menos de 10 minutos. É, a loção solar é uma boa ideia. Todo dia, a maré traz coisas novas às praias. Até agora, já achei potes, cordas e garrafas d'água salvadoras. Quem diria? Olha só o que eu achei na praia. Uma escova de dentes, velho. Posso escovar os dentes com carvão, usando uma escova. É, isso não é legal? O que é lixo pra um, é tesouro pra outro. Isso é muito bom pra dizer verdade. Só numa ilha fidiana. Uma bola de rugby. É, de couro. Eu não faço ideia pra que serviria, mas eu vou levar. Eu vou levar. Seria rude não chamar a bola de rugby de Gilbert. Tenho meu próprio, Wilson. É um consolo após a jornada infrutífera atrás de água. Agora eu tenho que voltar ao meu fogo. Primeiro ele decidiu percorrer a pé todo o rio Amazonas. Não foi nada demais. Depois ele quis ficar sozinho numa ilha deserta, sem nenhuma faca. Foi um privilégio. Foi um privilégio. Agora ele resolveu que quer um mês inteiro dedicado a ele no Discovery. Eu tô usando o Gilbert. como travesseiro à noite. Agora dá pra deitar de lado. Uma coisa que eu não pude fazer nesses últimos 17 dias. Eu não pretendo conversar com ele. É só um travesseiro. Ou uma bola de água. Ele é meu travesseiro. Quer saber? Eu preciso saber... controlar o meu cérebro todos os dias. Se eu o deixasse correr frouxo, eu acabaria tendo umas conversas estranhas. Não sei. Pra ele, a solidão é um calcanhar de Aquiles. Acho que ninguém está preparado pra se isolar completamente dos demais seres humanos do planeta. É uma coisa para a qual você não consegue se preparar. Eu acho que grande parte do obstáculo de sobreviver nesta ilha é segurar as pontas e se manter são sem ficar louco. É... Só precisa ficar atento. É... Primeira manhã que escovo os dentes com... com a minha nova escova. Eu estou usando o carvão da brasa. O carvão precisa ser moído o mais fino possível. Dá pra sentir que tudo está bem... bem macio. Um pouco de água. Não é tão refrescante quanto a pasta em casa. A sensação é boa, mas é abrasivo o bastante pra limpar os meus dentes sem danificá-los. Ótimo. Tem três dias que eu estou construindo o meu abrigo e surgiu um problema. O mastro largo, que reforça o vértice deste lado, é estreito demais. Preciso de uma árvore forte o bastante pra sustentar o peso das folhas de palmeira que usarei como cobertura. Mas só com uma concha vai ser bem difícil. Não dá pra cortar pra frente e pra trás como se faz normalmente. Eu estou usando a quebra como método de derrubada, mas não está funcionando. É preciso cortá-la, não só tirar a casca. É a segunda vez que eu tento derrubá-la. Sem um mastro de apoio decente, o meu abrigo vai desabar. Quando você fracassa, é como se você se visse pressionado contra uma faca até ser cortado ao meio. É um esforço físico tremendo. Eu estou queimando mais calorias do que eu estou ingerindo. Não tenho tempo nem meios pra pescar na lagoa. Eu sei como evitar riscos desnecessários na água, mas tenho que vasculhar a orla da praia atrás de qualquer coisa. Obrigado, obrigado, obrigado. Precisava desse alimento muito mesmo. Com certeza. É isso aí. Hoje foi um bom dia de pesca. O Manguia, olha isso. Excelente. Olha o banquete da noite. Olha o banquete da noite. O que é isso? Isso tá lançando um treco branco. Já ouvi falar em pepino do mar, mas... talvez seja um, eu não sei. Eu não sei o que é isso. Eu não faço ideia. É... Eu vou levar e cozinhar e ver se é comestível. Eu aprendi que devo virar as rochas quando não acho comida. É a minha terceira semana ilhada em Olorua. Terminar o meu abrigo antes da estação chuvosa está consumindo todo o meu tempo e energia. Ainda tô comendo tudo o que eu encontro. Hoje é enguia. Além de um animal que eu espero que seja um pepino do mar. Os londrinos comem enguias. São comestíveis. É uma carne branca. Meio pegajosa. Muito bom. Uma proteína extra. Vamos ver o que tá acontecendo com... Aquela criatura de aparência estranha. Pepinos do mar são invertebrados que vivem no leito do mar. E se alimentam de tudo o que caiba na sua boca minúscula. Até dejetos. Apesar disso, são considerados uma iguaria em partes da Ásia. Aparentemente. É. Ele explodiu. Olha, se eu remover isso aqui, é comida. Se eu estiver errado, eu posso ficar doente de novo. Mas comer isso aqui é um risco calculado. Essas coisas longas que usava pra se deslocar são músculos. Deve ser comestível. Será que eu posso comer? Nojento. Horrível. Agora eu tenho água doce. Vou poder tomar dois chás de manhã. Foi uma chuva tropical e a primeira em quase uma semana. Agora eu tenho bastante água pra beber. Por alguns dias, pelo menos. Que beleza. Um, dois, três, quatro. Seis litros e meio de água no total, que eu coletei nessas conchas. Pra mim, eu tô achando que eu tenho controle da água. Isso é bom, porque a água acaba gerando muito estresse. Isso me deixou alegre, mas, na verdade, foi um alerta. Me fez perceber como a minha caverna é fria, úmida e exposta ao mau tempo. Tá ventando pra caramba. Inacreditável. Não posso deixar o vento interromper a minha rotina. Preciso terminar o abrigo. As folhas da cobertura precisam ser trançadas. Se eu não fizer isso logo, vão ser inúteis. Muito bem. Eu tenho 15 folhas de palmilha. Embora ainda estejam molhadas, eu não posso deixá-las aqui. Porque as folhas acabam se fechando. Por isso elas são trançadas, pra ficarem planas. Essa é a primeira. O lado verde é pra cima. Acho que não é esse o lado certo. Eu fiz construções usando folhas parecidas na América Central, chamadas cajum. Não era preciso trançar, porque ficavam planas. Essa aqui não. Cada folha trançada precisa ser amarrada à estrutura com o algodão da praia. Eu acho que eu tenho um quinto do que eu preciso. É a mesma rotina todos os dias. Cortar. Trançar e amarrar. É monótono e cansativo. Mas manter a rotina é essencial. Esse projeto vai levar dez dias. É um abrigo de meia água. E com um facão e folhas diferentes de palmeira. Seria feito em algumas horas. Eu vou levar dez dias usando cipôs e nenhuma ferramenta de corte. Dez dias. Nossa. Derrubar a principal árvore de apoio consumiu a pouca energia que me restava. Não. No momento, eu tô na pior. Eu não tenho energia. A comida é muito, é muito pouca. E a água é uma dificuldade. Eu não tenho mais energia. Eu tô desidratado de novo. A água da chuva que eu coletei tá quase no fim e eu voltei a tirar cocos dos coqueiros. Tenho alguns cocos e também uma fruta verde que colhe de uma árvore. Não sei se é comestível ou não. Eu espero que sim. Eu preciso de energia. Ela parece bem comestível. Ela parece que é do tipo comestível. Eu não gosto de ir, não. Não. Não é boa, não. A fome é minha companhia constante. Eu sinto um vazio por dentro. Comida significa energia. Se eu não voltar a trabalhar, minha construção estará comprometida. Os únicos carboidratos geradores de energia que achei até agora provém do inhame. E parece com a batata. Voltei a escavar. Atrás das raízes. Eu tô à procura de mais raízes no meu lugar costumeiro, mas não parece promissor. O solo é muito duro. A quase inanição causa uma série de outros problemas, como, por exemplo, maior irritabilidade, depressão. Você pode ficar hipocondríaco e sua lucidez pode ser afetada. No desespero, eu dei uma mordida nesse resto de folha de inhame. E o sabor era tão bom que eu comi outra folha inteira. E a minha gengiva e a língua estão ardendo. Não é comestível. Não é. Eu comi um monte. Eu tô sentindo uma ardência na língua, no céu da boca e na gengiva. Eu vou tomar água pra lavar isso aqui. Droga, que burrice. Eu sinto muita fome e não tô pensando direito. Se as folhas do inhame equivalem às da batata e às do ruibarbo, podem ser venenosas. A língua tá queimando. Não coma folhas de inhame, Stafford. Os efeitos da desidratação e da inanição se agravam com o tempo. O corpo dele está se consumindo internamente. Eu tô esgotado. E esgotado. É, mas... Eu preciso construir aquele abrigo até o fim. Eu devo continuar trabalhando no abrigo assim que estiver pronto. Beleza. Preciso terminar aquele abrigo. Mas a minha resolução está em jogo. É... Ah... Eu tive uma diarreia daquelas. Talvez por isso esteja me sentindo assim. E ela foi bem feia mesmo. E o mundo saí pelo traseiro. Fisicamente eu tô um trapo. Mas busco força mental pra terminar a construção. É, tá demorando demais. Daqui até ali são 35 centímetros. Mais três dias descendo pra chegar lá em cima. Foram nove dias descendo pra fazer a cobertura. Eu ainda nem comecei os lados. Tomara que caia por esse lado. A menos que a trama segure a água. De que adianta. De que adianta. Precisa ser melhor que a caverna. E só uma pessoa. Por isso demora tanto. Eu não... Eu não tô fazendo o corpo molho. Construir o meu abrigo é difícil. Agora eu tendo de me deslocar mais todos os dias atrás de lenha. E ainda como que eu acho ao longo da praia. Para de me morder. Quando eu consigo pegar alguma coisa. As enguias lutam o bastante e mordem-me. E pra piorar ainda mais a situação, as cabras voltaram a me atormentar. As melhores fontes de alimento da ilha estão se instalando no meu abrigo. Acabei de voltar ao novo acampamento. E tem duas cabras instaladas sob o meu abrigo. A carne da cabra seria um avanço em relação à dieta de caramujos e caranguejos. Eu já abati de tudo. De frangos a tatuos canastra. E os princípios são os mesmos. Se ao menos eu pudesse pegar uma. Tão perto e tão longe. Ainda não tenho como caçar. Por que eu ainda não tenho um meio de matar essas cabras? É loucura. Eu preciso arrumar. Arranjar um jeito de matá-las. Uma cabra me daria todas as proteínas que eu preciso. A fome está sempre me distraindo da prioridade que é acabar o abrigo. Preciso me concentrar de novo. Numa situação de sobrevivência, preciso estabelecer metas e cumpri-las. Dia 23. Amanhã eu vou passar o dia tecendo. Espero que dê pra chegar na altura dos olhos. E depois? Depois eu vou me mudar. Última noite na café. Vou sentir saudades. Será que vou? Para eu me mudar hoje, eu preciso levar muita lenha para o meu abrigo. Meu novo lar precisa ser bom o bastante para proteger a mim e ao fogo do mal-tempo. Começo a duvidar se está pronto. Quer saber? Eu estou me mudando cedo demais. Não tem muito espaço. Se chover, não vai ter espaço suficiente. Sério. Eu estou tão exausto. De volta à caverna. Se não houver melhorias, todo o meu esforço terá sido em vão. É inacreditável a pouca energia que eu tenho. Agora, a verdade é que eu estou desidratado. Desnutrido. E todo o meu tempo se perde em tarefas repetitivas e chatas. Eu relutei um pouco em ficar. Eu preciso evitar os pensamentos negativos. É muito fácil deixar pra lá, sentir pena de si mesmo. Deixar tudo o que você sabe se perder e se entregar. Pode-se passar da euforia até uma das mais possíveis depressões profundas. Você combate constantemente essa depressão e tenta superá-la. Eu fico pensando que... Eu fui deixado aqui e ninguém liga. Eu queria muito ter companhia. Eu estou me sentindo muito sozinho. Cada pedaço de mim quer companhia. Cada pedaço de mim quer... Conversar com alguém. Quem passa por isso ileso é extraordinariamente forte. Mas eu não vou desistir. Nem vou ficar louco. Mas é muito duro. Isso vai ser uma loucura total. Eu não consigo mais. Eu estou exalto. Numa situação de sobrevivência... É comida. Isso é comida. Ed Stafford. Desafio Mortal. Nova série. Estreia terça, 28 de novembro, às 10h20 da noite. Nas terças de aventura do Discovery. 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 A ilha Fidiana de Olorua tem sido meu lar há quase quatro semanas. Eu estou tentando construir um abrigo há quase duas. Tem sido muito duro, física e mentalmente. Mas me deu um objetivo e agora eu acho que eu superei a crise. Eu estava aqui sentado e sorrindo para mim mesmo. Eu estava simplesmente absorvendo esse momento e curtindo estar numa ilha do Pacífico fazendo uma atividade bem típica desta área, que é lançar folhas de palmeira. Além da serenidade, além do autocontrole e de não entrar em pânico, eu cheguei a um estágio em que eu estou satisfeito e feliz. Eu me sinto para cima, com o vigor renovado. Eu vasculhei a ilha e achei uma nova fonte de inhame. Aqui temos uma batata, inhame na verdade. Duas batatas, três batatas, quatro. Cinco batatas, seis batatas, sete batatas. Mais. É engraçado como as coisas vêm até nós, quando estamos mais calmos. Esse caranguejo veio até mim. Eu coletei sete dessas batatas. Basta simplesmente acalmar isso aqui. Relaxar e aceitar as coisas. Se não aceitar, se desejar algo que não está aqui, quiser algo que não dá, é perda de tempo, de energia. Funciona bem na teoria. Mas eu estou trabalhando nisso. Uma ótima estratégia psicológica para lidar com o estresse e o trauma é acalmar o cérebro e focar no que está acontecendo, valorizar o que está acontecendo num momento. É a plenitude mental, algo muito usado em terapia. Eu estou disposto a voltar a tentar derrubar a árvore que se tornou a maldição da minha vida desde que comecei o meu abrigo. Preciso dessa madeira forte para sustentar o peso de 110 folhas de palmeira trançadas. É isso aí. Obrigado. Missão cumprida. Depois de colocar esse tronco forte no lugar, pelo menos no momento o meu abrigo não vai desabar. Bom. Eu estou aqui há quase um mês e o meu abrigo está quase pronto. Com um mastro de apoio mais forte, posso acabar a cobertura e torná-lo mais resistente. Está pronto. Esse lado está pronto. Eu já ultrapassei o travessão. Deu muito trabalho. Eu estou tão contente com isso. Essa trama me deu trabalho. Ed, em seu abrigo. Bom. Demorou muito. Vários dias descendo, onze dias construindo. Beleza, Ed. Depois de duas semanas de trabalho duro, sendo levado ao meu limite físico e mental, não sou mais um homem das cavernas, mas evoluir traz emoções conflitantes. Eu estou estranhando sair daqui. Um pouco apreensivo, é... Essa caverna representa calor, secura e acho que segurança. Eu estou me mudando para algo desconhecido. É a coisa certa a fazer. Eu sei muito bem disso. É hora de fazer isso. Já é dia 29, mas... A mudança... Traz uma sensação estranha. Já me mudei. Não foi muito difícil. É incrível quando não citei muita coisa. Meu bem mais valioso também veio comigo. A única coisa a fazer depois de se mudar para uma casa nova e transferir o seu fogo, sendo eu inglês, é tomar um chá. Nem imaginam como é estranho ter saído da caverna. Eu sinto uma certa energia, quase uma empolgação. É sim, é uma empolgação. Dentro do meu peito. Eu não estou mais numa caverna cheia de estrume de cabra. Eu tenho planos para esse lugar. Ele vai ter uma cama futuramente. Vai ter uma parede daquele lado. Eu posso prolongar um pouco e ter um telhado daquele lado. Tornar minha vida mais confortável. Estou tomando um chá na minha própria casa. Aqui é onde eu vou dormir. Bem aqui. Já deu para perceber que eu vou ter de mudar o fogo para aquele lado ali. Vou ficar aqui uns cinco minutos. E aí Vamos.